Crunchyroll está investindo em inteligência artificial. Inteligência artificial é a nova tecnologia do momento onde as empresas vão aderir a gente querendo ou não, achando isso bom ou não. É um comportamento que a gente já está vendo sendo colocado em prática em diversos setores e não iria demorar muito para chegar aqui no setor de anime, né? Via D-Box foi noticiado que a Crunchyroll está investindo em legendagem e transcrição com dublagem com inteligência artificial. Vamos lá, o que acontece? O CEO da Crunchyroll, o Rahul Purini, deu uma entrevista a The Verge e foi perguntado a ele como ele vai lidar com essas novas tecnologias que estão surgindo, né? Tecnologias de inteligência artificial. E o que ele disse foi que há muitas possibilidades e as áreas de maior interesse para testar no momento seriam legendagem e transcrições, legendas ocultas, né? Basicamente ele disse que a inteligência artificial facilita muito o trabalho e que eles conseguem lidar com o processo de trabalho de uma forma muito mais rápida, conseguem traduzir as legendas para vários idiomas ao mesmo tempo de uma forma muito mais rápida e eficaz. O problema é que assim, a legenda da Crunchyroll já é meio questionável, né? Muitos otakus não gostam e falam que os fansubs fazem um trabalho melhor. Tem anime que eu realmente concordo, mas tem anime que não. Tem anime que eu acho que a legenda realmente fica meio cagadinha. E será que deixar um robô fazer isso não vai dar brecha para umas legendas meio sus que podem surgir por aí? Mas com certeza deve ter um departamento de revisão, adaptação, entre outras coisas do tipo, né? Não dá para traduzir literalmente as coisas, tem que dar uma adaptada. Porém, obviamente, muitas pessoas que trabalham na Crunchyroll com legendagem vão perder o emprego. Não tem jeito. E isso aqui é uma parada que me incomoda muito, porque está se falando muito sobre a perca do trabalho de dubladores, mas tem uma galera que está perdendo o emprego nesse momento e ninguém está falando sobre. E um bom exemplo é o pessoal que faz a legenda. Essa galera já está sendo ameaçada há muito tempo. Eu fui atingido com isso, porque eu trabalho com edição de vídeo. E antigamente eu ganhava um dinheirinho para fazer uma legenda em cada vídeo, né? Ganhava 100 reais, 50 reais para colocar a legenda no Reel ou no vídeo do YouTube. Esse tipo de serviço simplesmente parou de chegar para mim. Porque agora a gente tem um CapCut que faz isso em dois minutos e pronto. Já tem ali uma legenda com efeito karaokê bonitinho. Então assim, tem uma galera sendo prejudicada já. Não é só o meio da dublagem que está ameaçado. Tem vários outros setores que já estão sendo prejudicados, né? Mas voltando a falar sobre dublagem, ele disse que Dublagem nem tanto por enquanto. Por enquanto. Por diversos motivos. Nossas dublagens geralmente são dublagens adaptadas. Não traduções diretas. Na minha opinião, nem a legenda deveria ser direta, né? Na minha opinião, a legenda tem que ser adaptada também. Não tem como fazer uma legenda literal. É um processo criativo. Então, temos times que adaptam as dublagens para cada região. Humor. Então, é algo com o qual estamos brincando. Mas acreditamos que a tecnologia ainda não chegou lá. Por enquanto. É basicamente falando assim. Ainda não está na hora. Mas uma hora vai chegar. Vai cair. A casa para os dubladores vai cair também. Pelo menos foi isso que eu senti, né? Está faltando só a tecnologia ficar boa o suficiente para eles falarem. É, quer saber? Não precisa mais mandar para nenhum estúdio, não. A gente mesmo resolve aqui com o IA. Até porque eu acho que se a Crunchyroll tivesse uma posição completamente contra. do tipo, a gente sempre vai valorizar a dublagem. E nunca, em hipótese alguma, vamos trabalhar com o IA. Aqui seria o momento para dizer. Mas a postura foi outra. A postura foi, ah, é porque não está bom ainda. Mas, por enquanto, não vai rolar. Por enquanto. Então, não duvido de daqui a alguns anos a gente começar a ver alguns aninhos aí chegando com inteligência artificial, né? E, bom, o público já demonstrou que não está ligando muito para isso, né? O público já deu sinais aí de que se a dublagem chegar bem feita, eles vão abraçar isso e pronto. E tem uma galera nesse meio também que está sendo feita de massa de manobra por motivos políticos. Onde pegam um exemplo ou outra de dublagem que teve uma agenda política. Que eu não concordo, mas é forçar muito a Barra a falar que isso é em toda dublagem. E, volta e meia, eu vejo comentários do tipo, ah, eu prefiro o IA porque a IA não vai colocar política nas minhas dublagens. Desculpa, mas isso é um comentário muito burro. Porque, mano, isso não está acontecendo nessa proporção para você preferir IA. Não é como se toda dublagem que está saindo, que está acontecendo, tivesse um elo, delo, pronome neutro, entre outras coisas. Não que não exista. Eu sei que tem alguns casos que acontecem por aí. Mas, mano, é o quê? É 3% de todas as dublagens que saem aí todos os meses. Então, eu acho que você pegar esse argumento para você defender IA é um negócio de maluco. É um negócio, assim, de gente sofreu lavagem cerebral. Bom, galera, é basicamente esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo. Tamo junto, meu povo. Valeu!